O Brasil lidera o ranking de países com maior número de empreendedores. O setor já é responsável por mais de 52% dos empregos formais. Abrir o próprio negócio era um desejo antigo de Ana Carolina e o marido. Há quatro meses ela deixou a profissão de publicitária e decidiu colocar o sonho em prática. Uma loja de doces e salgados. Tudo muito bem pensado. Apesar de rápido, foi intensamente planejado, porque como já adormeci a ideia de montar uma empresa aqui na cidade, a gente já conseguiu identificar com o tempo, por meio de pesquisas, informações, própria conversa com outros comerciantes e outros empresários, algumas informações do Sebrae, alguns anos atrás cheguei a fazer curso no Sebrae também, já com o intuito de montar uma empresa. Hoje, a loja tem cinco funcionários e mesmo com pouco tempo de funcionamento, já tem uma clientela. A primeira vez que a gente veio aqui, viemos porque passamos e vimos um layout bacana da loja e resolvemos parar para conhecer. E quando conhecemos, gostamos da qualidade, do fato do atendimento ser mais personalizado, dos produtos serem de excelente qualidade. O sonho de ter o próprio negócio cada vez mais faz parte da realidade dos brasileiros. Hoje, o país é líder mundial na área de empreendedorismo. O crescimento do número de empreendedores brasileiros nos últimos 10 anos passou de 23 para mais de 34%. No ranking dos países com mais empreendedores, o Brasil é o líder isolado. Logo depois, vem os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão. No Brasil, o pequeno negócio já é responsável por mais de 52% da geração de empregos formais e 40% da massa salarial do país. Esse é o resultado de um processo de alteração na lei, um esforço de reformulação, de criação, de melhoria no ambiente de negócios. E retrata também a capacidade empreendedora do brasileiro, que cada vez mais busca no seu próprio negócio alternativas de renda. E para começar, no mundo dos negócios, de maneira formalizada, existe o programa Microempreendedor Individual. Nele, a pessoa que trabalha por conta própria e fatura até 60 mil reais por ano, com no máximo um empregado, pode ter vantagens como o acesso a benefícios previdenciários. Nós trouxemos para o mercado formal 5 milhões de empreendedores que antes estavam atuando de uma maneira informal, ilegal e criando dificuldades. Eram pessoas que tinham renda, mas obtinham a sua renda de uma maneira informal. O ganho para toda a sociedade.